Tá filmando ela aí? Uma bituca Vai Aí voltei com o ônibus Aí cheguei aqui lá mesmo de outro copão Aham Filma a testinha do doente Não, o doendim não Ah é, o doendim não Mas mesmo assim filma a testinha dele Não, bota aí Totalmente de louça Coitado Mata Bem nos olhos Bem no olho Mostra o olho do dedo aí Coitado Malvado Para Filma aquele vidro lá de antes lá Fizeram pro barco Tá vendo? Tá vendo? Olha ele que é aqui por esse lado Qual deles? Olha o centro Olha ele aqui Dá pra ver aí? Dá Olha ali agora Filma aí uma entrada no lação aí num lugar que não tenha Pode ser desse daqui? Pode ser desse daqui? Não tem que ficar tomando bem de pertinho Tira a mão Vai Vai Fica tomando pra você ver o que tem que entrar nele Agora Não dá nem pra ver Não deu pra ver? Não deu pra ver? Hein? Não deu pra ver? Ahn? É rosa. Isso, põe no pão. Aqui? Põe no pão. Tem uma distância que fechou aqui. Não, aqui onde eu tô? Agora você vai ter que sair certo, fecha. Eu tenho que levantar. Dá pra ver ele aí ou não? Aham. Não? Não acertou. Não acertou? Não acertou? Não acertou? que eu tô. Ó, 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 tô mal. Ó, parou? Olha aí. Mostra o bico da tampinha dele, esse bico vermelho aí. Levanta ele pra cima, deixa ele aberto, biquinho. Isso. Mostra o biquinho aqui, não tem nada. Mostra. Aí, ó. Vou levantar esse bico dele. Arrancou? Arrancou. Acertou aí, Marcos? Acertou? Agora eu vou arrancar esse outro bico vermelho aí. Aí, meus olhos. Mas com o olho aí? Vou pedacinho. Vou pedaço, muita pressão. Bateu aí do lado ou não? Vamos bater e arrancar essa tampinha dele agora. Mostra o bico lá, que pegou no bico. Pegou no bico? Aham. Tá quebrando? Tchau. 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 Tchau.